e salve galera do canal e aí tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo espero que com vocês também vídeo novo no canal subindo para vocês aí e nesse vídeo de hoje como o título já está informando vamos instalar as moldurazinhas né digamos assim os apliques de som assinado da nossa Mitsubishi SX AWD 2016 tá então o produto está aqui certo eu encontrei na internet galera essas moldurazinhas esses apliquezinhos né com o nome Mitsubishi o simbolozinho tem vários marcas modelos nomes né que você pode estar encontrando e em especial esse aqui ele é da Mitsubishi né como a Mitsubishi não tem um som assinado eu não ia colocar inventar um som assinado tá então eu preferi botar o nome Mitsubishi mesmo são quatro alto-falantes em cada porta tá galera nas portas dianteiras e não sei se vai dar para ver nas portas traseiras tanto ali como aqui também certo então a gente vai colocar é em todas as digamos assim as molduras né de portas certo que geralmente quando tem um som assinado ele é colocado nesse nesse nessa perspectiva né tem os emblemas do da marca do som seja nas colunas seja enfim tá e aqui a gente vai colocar Mitsubishi porque deve não deve ser da marca Mitsubishi porém como vocês viram no vídeo anterior eu tentei colocar a moldura daqui cromada que eu achei na internet eu comprei só que não deu muito certo tá não funcionou você sabe que eu coloquei aqui eu coloquei alguns apliques no carro né anterior a moldura teve esse detalhe aqui que eu coloquei tá do teto né esse que eu gostei para caramba achei que ficou bonito esses detalhes né ó aço escovado aqui também eu coloquei alguns são originais do carro tá esses detalhes eu coloquei a soleira lá embaixo soleira não soleira cá que eu coloquei ela é o descanso do pé acelerador embreagem freio como fazer né aqui também eu coloquei aqui é original do carro coloquei esse enfim são vários se vocês quiserem ver cada item desse só é voltar os vídeos do canal aí que vocês vão ver que tem tudo aí no canal tá certo e dessa vez como não deu certo aplique do da moldura do som eu comprei esses apliquezinhos aqui que são da moldura assinada ou do som assinado digamos assim vai desculpando galera o barulho externo aí que é época de eleição né o pessoal fica doido aqui com esse som de moto cortando giro é o som de de carro enfim a loucura mas enfim então compramos vocês estão vendo que eu já tirei um aqui normalmente eu não faço isso tá porque que eu não faço isso porque o primeiro teste para mostrar você só que eu achei que não ia funcionar não ia prestar mas por incrível que pareça a fita que eu tenho que é muito boa adere menos do que essa fita que vem nele aqui ó é uma fita tipo 3m tá não tem a marca 3m mas ela na cor preta provavelmente é porque eles colocaram na cor preta porque é uma fita especial para ser utilizada nessa perspectiva tá mas ela adere muito bem e é digamos assim você vai na marquinha do do som né que é todo furadinho aqui que eu já fiz o teste coloquei tá e digamos assim adere muito bem e acredito que seja para não é quando tiver no som não mostrar muito né digamos assim a por exemplo se a fita for cinza né não fica muito a mostra no já que a porta é preta digamos assim né mas enfim eu acho que a questão da fita mesmo isso é muito boa então eu fiz o teste só para ver achei que não ia prestar mas por incrível que pareça presta mais do que a outra então eu limpei desengordurei toda a parte para ser álcool ali para colocar mas antes disso aqui galera da instalação quero pedir a vocês se ainda não for inscrito no canal inscreva-se deixe seu like favorito vídeo compartilhe nas redes sociais e vamos ajudar o canal conto com esse fortalecimento de vocês aí tá certo não esqueçam de deixar o comentário de vocês embaixo no campo de comentários obviamente e de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos galera em todo vídeo eu deixo aí a minha chave pix tá para quem puder fazer uma doação para o canal para a gente está comprando mais equipamentos e mais acessórios para o canal então faça a sua doação aí para estar ajudando tá certo tem gente que reclama fala assim ah fica pedindo doação mas não é galera cada item desse quando a gente compra a opção de fora do Brasil custa caro sai caro o valor e muitas vezes nem funciona tá e querendo ou não eu trago entretenimento para vocês tá em forma de vídeo né então não custa nada ajudar a bruxo mas eu vou doar quanto se quiser doar um centavo pode doar que tá valendo já que vale a intenção tá bom então obrigado pela força desde já então como eu sempre falo vocês como eu sempre faço em meus vídeos vou agora instalar todos já trago se eu tiver algum problema entre eles eu já trago e mostro para vocês aqui qual foi o problema que eu tive mais de antemão já digo que essa fita cola fita que vem nele é boa é para isso mesmo funciona muito bem tá então vou estar instalando e trazendo para vocês qualquer informação eu já instalado e mostro como é que ficou o produto beleza tá guarda aí olha os detalhes desse produto galera deixa eu pegar um aqui até para mostrar vocês ó ele é em plástico tá só que tem um material que muito imita o aço escovado né ó até o olhando de perto ele tem uns detalhezinhos se eu vou conseguir focar direito para vocês tá deixa eu tentar fazer assim ó mais próximo se fica mais fácil ele é muito top galera esse produto aqui tá não é produto muito ruim não tá tem produto que é ruim realmente mas esse aqui superou as minhas expectativas com relação ao material ó tá andou aqui ó deixa eu tentar aproximar mais para vocês verem cada detalhe e esse adesivo é muito bom tá não tira ainda bem que eu não ranquei antes de colocar eu testei primeiro então vou tá colocando e trago para vocês já já o vídeo é rápido não tem muito demora para um vídeo desse aqui tá certo agora agora nosso som vai ficar realmente assinado Mitsubishi tá bom aguarde aí pronto galera já instalei o primeiro aqui ó muito bem colocado para quem quiser algum tipo de norte para a bruce mas vem aqui eu boto em que posição qual é melhor geralmente galera os sonhos de como com aplique os sonhos é assinados eles vêm com os nomes é nos cantos um pouco mais acima talvez nunca vem no meio tá não fica bom né então é sempre assim o melhor posição que eu achei para esse x foi essa aqui porque esse x tem um som muito cheio de curvas né e para aderir melhor ou seria no meio que era o melhor que tinha um pouco mais abaixo assim como eu coloquei então aqui basicamente eu contei um dois três quatro cinco furos botei em cima do do ou seja comecei a partir do sexto furo né passou cinco aqui já comecei a colocar e do lado de cá eu contei também aqui ó um dois três quatro cinco ou seja cinco aqui cinco cá mais para cima vira seis mas enfim eu fiz a contagem assim em cima dos cinco mesmo cinco furinhos desse aqui não esses aqui que não são vazados vazados tá um dois três quatro cinco e aqui um dois três quatro e cinco beleza e ficou desse jeito aqui ficou bem na linha ali do da moldura do som né a moldura exata em baixo ó estão vendo ali vai depender a posição que veja fica bem na se botar retinho assim ó fica bem na na direção mesmo tá eu particularmente curti galera ele balança um pouco assim quando você mexe ó mas aqui realmente está bem colado ó ele balança um pouco se você mexer aqui ó mas está bem colado o que importa é o centro dele que que prega mesmo realmente não solta ó se mexer aqui ó ele não solta tá então vou colocar os outros para mostrar a vocês também detalhes a parte mostrar aqui eu achei que foi bacana galera ó contrastou legal com a porta né digamos assim ó eu gostei tá ficou bem discreto na ele é bem discreto mesmo tá mas ficou bonito ao meu ver ficou bonito não sei na questão de vocês aí mas eu curti pra caramba tá eu gostei ficou diferente né detalhe a parte e estamos de volta aqui galera mais uma vez agora esse aqui que eu já tinha colocado para vocês tá certo vou mostrar os outros aqui ó o do fundo como é que ficou das portas do fundo tá ficou bem legal particularmente eu curti muito tá são o nosso som assinado Mitsubishi não vou nem passar por lá de lá indo por aqui olha como ficou aqui ficou legal lembrando que eu segui a linha dos furinhos tá galera eu contei é do início para o fim eu já tinha falado outra numeração para vocês mas a partir de onde tem um furo mas eu contei tudo aqui ó é 10 são 10 furos desde o início aqui mesmo que não tem um furo tá 10 e 5 de baixo para cima tá então ficou nessa posição aí e seguindo os furinhos mesmo né quinto furo aqui quinto furo cá e 10 furos cá tá parte basicamente é isso aí ficou legal ó deu um contraste diferente ali no som vendo de longe ele ressalta mais ó a plaquetinha já de perto não ressalta tanto tá vendo tudo depende da forma que você olha ó então é isso tá e o lado de cá como eu mostrei vocês a bagunça isso aqui não repara não tá galera o lado de cá que eu não mostrei ó a mesma coisa certo conta 10 assim e 5 assim beleza e particularmente eu gostei demais ó deu um contraste diferente na porta vamos ver se vai conseguir segurar sempre as o adesivo né não sei se vai ficar segurando sempre ou não mas é isso aí tá espero que vocês tenham curtido vida certa e é isso aí basicamente um vídeo muito grande não apesar de que podia ser até mais curto aí mas enfim espero que vocês tenham curtido galera o vídeo tá e não esquece de inscrever no canal se não for inscrito de deixar o like favoritar compartilhar divulgar nas redes sociais e ajudar o canal aí na divulgação tá bom comenta o que que você achou desse produto se foi de bom gosto se não foi se ficou bom se não ficou se você colocaria ou não no seu carro tá fortalece geral aí não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos como eu falei comenta compartilha divulga manda para seu amigo aí que curte esses detalhes no carro tá assim como eu e não esquece também se possível for fazer aquela doação para o canal a chave pix vai estar na descrição do vídeo tá certo fortalece geral lá qualquer quantia como eu falei a vocês só para tá ajudando a gente tá comprando mais equipamentos mais acessórios tá trazendo mais conteúdo para vocês beleza ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos valeu tamo junto vai desculpando barulho externo e até o próximo vídeo do canal